Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! Saúde! Ah, não? Demorou Rapidão no fly então Toma, 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 toma Galera! Aê, satisfação, batalha da aldeia Tenho que me preparar pra chegar aqui, te dar um pau Pra me acostumar junto com esse instrumental A última batalha antes do estadual Cê trombou Salvador e hoje você se deu mal Manu, se você quer rir meu, tô te espancando Só pra te avisar, meu truta, hoje nem vai ter um terceiro Olha só pros dreads, aqui desse mano Tentou copiar o Neo e tá parecendo um coqueiro Cê tá me tirando, Netru, sinceramente vai tomar no seu cu Agora eu mostro que nessa porra cê não é dono Bom filho, a casa torna e eu sou Simba Se eu volto pra minha casa, eu tiro quem tá no trono Acho que não é porra, puta você tá moscando Rima agora eu vou te mostrar Senta que eu tô te ensinando Até porque em mim você tá faltando Eu disse que cê tá no trono, se ele tá no trono é cagando Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Isso é o mesmo família, máximo respeito, tá ligado? Brincando é no big step, mano, sabe, é só saber, bom Acabando que esse cara e eu nem tenho medo Esse cara é magro, parece até um torresmo Ele nem vai que tirar quem tá no trono, cê vai tirar a si mesmo Isso é você que tá dominando Cê sabe né meu mano, que eu chego te matando Até porque meu mano, sabe que cê é mó bosta Geek e mano, brincar na resposta Cê sabe mano, qual que lé? Ele falou das minhas troças, cê esconde seu cabelo com boné Então cê tem vergonha, rimando na batida Eu vou pistar do ao, essa é a última da sua vida Isso é foda mano, não vai pra lugar algum E mano, mano, sabe que pra mim cê é comum De bater nesse cara eu já tô farto Eu sei que é o favorito, mas cês vêm aqui achar outro candidato Barulho para as rimas de Salvador Barulho para as rimas de Geek 1x0 né Cê achou mano, achei que foi parecido Então pede de novo Barulho para Geek Barulho para Salvador Um a zero Geek, né Um a zero Geek, né Tudo que vai Barulho para Diga Vem, 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 mão pra cima geral, 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 mão pra cima geral Ei, Salvador, eu tenho um recado pra você assim, ó Essa é a história do ano que dichavava Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história do ano que dichavava Eu não deixava, eu não deixava Eu vou te arrebentar Nessa batalha eu vou apresentar Essa batalha vai mandar um clichê no nacional Eu acho melhor, mano, cê vai tentar Isso que é foda, né, mano? Bato no beat de trap Postura não é só cabelo Postura é não ser moleque Eu tô te matando, tô brincando, cara, e isso cê não faz Engraçado nesse beat, mano, não manda demais É que swag é só pra quem pode Mano, o drip é só pra quem pode Você quer vir falar do meu cabelo Resmara na desgraça do seu bigode Foda, né, mano? Filho pra caralho, olha bem no meu olho Eu tô te matando, mano, de cabeça em cabeça Eu tô em golpe, olho Mata ele, porra Mata os caras no trap 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 Você até tentou fazer um flow Só que o Felicente foi suporte Entendi que cê é piolho Só vai pela mente dos outros que não tem a cabeça forte Acho melhor, bora separar Disse que eu tô no trono e disse, eu sei Tudo aprendi com o MC do rei Não quis virar um beat, tão humilde, virou um rei Acho melhor agora cê voltar Mano, que saca a faixa de casa Clichê no nacional eu vou mandar E o Geek vai me assistir de casa E a sua boca, amigão E mas sei que você não tem não Que é que eu vou mostrando, mano? Eu vou te ensinando Então vai sentando e aprendendo Como que se faz improvisação Tu, você falou que eu vou mandar clichê Sem maldade, truta Isso é pra enterter Você fala que eu vou lá pra perder Se eu for lá pra perder Eu vou fazer igualzinho fez você Terceiro! 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 É meu amigo Considera? Considera Considera o negócio terceiro round? Quem que é terceiro round e faz barulho? Comecei Vamos que vamos agora Fechando a primeira fase Geek vs Salvador Que começa tu Salvador começa Vai que vai Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral 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 Mata esse cara no trap 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 Você falou que eu tô Mano, eu não sou rei, você deu uma enganada Eu tô, o som mano é do rei Entendo uma coisa, é Robin Hood da quebrada E eu só mandei um verso, cê tá emocionado Meu mano, eu vi que você tá fudido Ele veio com um flowzinho de trap Mas o seu flow é forçado e meu flow é de bantino Ele vai pra BH Mano, eu não perco a minha fé Vivo pouco como o rei Ele é muito como o Zé Tá ligado que eu tô te matando Mano, mano, olha pro meu olho Porque flow de trap, tô ensinando Você não tá ensinando flow de trap, truta Você tá ligado, mano, cê morre na disputa Vai se fuder Você fala que eu morro como o Zé Mas no verso quem disse que eu era o rei Era você Pera, mano, cê tá me tirando Truta, tá ligado que eu já vou na calminha Ele fala que eu vou pra BH Eu só falei do estadual Eu não tô contando com o ovo no cu da galinha Fraco demais Mata o cara nesse pitch, falo pra tu E mano, mano, sério, você nunca foi meu tru Eu não conto com o ovo no cu da galinha O J.I. já ouviu essa do Dudu Tô te matando cara a cara e eu falo da epiderme É claro que eu falei que cê é rei É porque eu lembrei de Rei Luiz Mas você pra mim é o vé Na verdade tudo só uso essa na construção Meu mano, cê tá ligado que isso aqui é faixa de casa Eu sei que ele falou do ovo no cu da galinha Eu tava nesse dia, folhinha tá na minha casa É, o Dudu já ouviu do Dudu Você tava escutando pra poder pagar um pau É tão foda o Jaya e o Dudu E você assistindo pra chegar na batalha e fazer igual É, não paro não, amigão Porque Rimalo tá ligado que eu falo nesse instante Ele tava no dia do Dudu em geral Os cara era principal, você só um figurante E tu tá foda, mano, o Jota te matando cara Rimalo, mano, sabe que não sobra nem a sombra Esse cara falar que ele é faixa de casa O geek também é colete, arma e bomba Os cara que era o principal Eu ganhei várias batalhas, várias vezes teve terceiro É, pra quem foi lá só para roubar a cena Eu acabei roubando, foi o filme inteiro Se você voltar de mano, você tá ligado tudo Aqui agora, meu mano, cê tá fudido É, realmente, mas voltei pra minha casa E aqui na minha casa eu nunca vou ser esquecido Eu roubo o filme, roubo o filme inteiro Rimalo, mano, sabe que eu sou bem mais ligeiro Até porque meu mano, sai ileso Roubo o filme, rouba tudo O pose do rodo preso Isso que é foda, mano, estando exemplo pra ninguém Sair roubando os outros, cê sabe que eu mando bem Analogia de quebrada Quem ganhou não importa só O que importa é que os favelados valem Vamos pra essa batalha, família Vamos lá, grita pra um só, hein Barulho para cima de Salvador Quique Salvador pra cima de fazer, irmão Passa pro que vem, família Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Não sou amigo de Crax Respeito o suco de fruta O descolado do Trap Obrigada, irmão Calma de Atenção подscreva-se Obrigado.